E foi galera, e hoje a gente tá mais em um vídeo de Roblox E hoje a gente tá jogando Stumbleguys dentro do Roblox, mais uma vez Então bora começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo Quem aqui é pro player? Eu! Porque olha isso aqui, só que é pro, faz isso Consegui galera, e deixa o seu like, e se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo Opa, vai, vai, ae, algum já chegou, ah não, 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 eu não vou perder Não, eu tenho que conseguir Vocês sabem que eu já consegui muitos vídeos Stumbleguys Não, eu não, não É, faz tanto tempo que eu não jogo né, aí, isso que deu Aí, bora Ah, agora a próxima fase é a do pulo Vai, 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 ae, 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 ae Gente, é só pra ir, não é pra isso Ae, vai, ae Ah, valeu pra me empurrar Quem se ajudou Ae, opa, opa Não, ae, ae Ah, não Por quê? Devia renascer aqui Ae Não, não, não Não, por quê? Ah Gente, eu não tô jogando mais Stumbleguys Há muito tempo Ae, ae, ae Foi Yes, consegui Finalmente, né Finalmente Cadê eu? Ah, aqui Ele ficou em primeiro lugar E eu em último Ah não, essa fase não Ah Vai, ae, foi Ah, ae Eu sou profissional 10 barra 10 Que faz? Olá Pra quê? Gente, pra quê? Pra que isso? Mas eu faço isso porque é pra divertir vocês Se vocês se divertirem, né Então, ó Devia ter uma parede aqui Meu Deus Os cara Não tem Não tem mente não, é Devia colocar em parede Aí, ó Pronto, passei Meu Deus Do céu Stumbleguys Agora eu vou ter que esperar Ah, não Espera Buguei Não Que eu tentei trapacear Ah, essa aqui Vai Errou Não É por aqui mesmo Espera aí Deve ser por aqui Ah, não Vai Ah, é Ah, não Não precisa empurrar, pessoal Hum, não Hum, não 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 Agora vai 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 Não é por aí Não, também não Por aqui Não Eu sou ruim agora, é Não, não Não, não Não, não Cai Espera aí Espera aí Um pouquinho Um minutinho Não Agora Oxi Por que tatama pulo duplo Fazendo pulo duplo Sem eu querer Ah, não Por que Ah, não Porque eles vão na pontinha, né Ah, não Eu tô ruim demais Estambulguys E deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Ah, essa eu sei como que é Vai Vai Ah, isso aí assim é fácil Porque a coisa é pequenininha, né É fácil Oh, oh, oh Deus me livra Filho, acorda Aê 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 Ah Esse aqui tem que esperar Se vocês não esperar Aí já era Aê Pelo menos Eu vou Chegar Vai Oxi Aê Quarto lugar Melhor do que nada Aê 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 Consegui Consegui O cara fez o mesmo O cara fez o mesmo emoji Aê Fui Vai, 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 vai Já tô indo Eu não vou perder paciência Eu não vou perder paciência Assistindo esse nego... Meu Deus do céu, gente Ah, foi Ah, foi Tchau 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 Agora Aê Aê Consegui Aê Foi Pronto Pronto Ah Não Cai Meu Deus Olha a velocidade Isso É, eu posso ir caindo Mas é melhor do que nada Ah Vai Ah Meu Deus Só Ninguém não aprende nada, não Não Aprenderam nada, não Oh Não Não Mas por que essa é difícil Eu não me lembro Nasci na placa Ninguém não consegue Ah Vai Opa Vai Agora só vai Opa Aê Essa aqui é a mais difícil que tem Eu vou pelo cantinho Por que Não 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 Foi tu que empurrou Não 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 Vai 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 Oh Pessoal Eu sei como que passa Oxi Olha Eu tô falando O jogo que tá empurrando Não 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 Eu vou pular aqui no cantinho Vai Não 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 Eu sou o pior O pior O pior jogador Quando eu não tô jogando Estambulgasme Porque a câmera lá de cima Assim ó É boa E Assim não é boa não Pra mim Então Errou Peraí Peraí Ae Aqui Errei Então Isso Só é o começo E Não É Não É Também Aqui Acertei Ae Galera Desculpa Porque Eu fico Concentrado Vai Tu Vai Cara Vai Não Eu não vou cortar Caminho Porque aqui é só Três blocos Ae Acertou Ae Ae Vai Tu Não 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 Opa Que Menina Pro Player Não Ué Mas Então Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dê seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo E se vocês quiserem Que eu traga mais vídeos Tambogais Falou Tchau